Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal, que Jesus abençoe a todos. Ó pessoal, a nossa aula de hoje vai ser essa linda flor, espero que vocês gostem, tá? Vamos utilizar frisador, tá? Ó os frisados dela, perfeito, tá? Ó, então vamos fazer essa aula e vamos utilizar esses dois frisador. Esse frisador aqui é da Prumélia, tá? Ó. Ó os frisados, tá? Perfeito. E eu vou utilizar essa folha P, que é da Hortência, a folha da Hortência P, tá bom? Mas se você tiver outro tipo de folha, você pode usar aí a folha que você quiser, tá bom? A folha que você vê que combina mais, tá ok? Então pra fazer essa lindeza aqui, ó, nós vamos precisar de tinta amarela, essa daqui é ouro, mas você pode usar aquela outra clarinha. Eu vou utilizar o verde músculo pras folhas, cola instantânea, você pode usar também a marca que você quiser, fita crepe, se você preferir também você pode usar fita floral, tá? Eu vou utilizar uma buchinha pra nós pintar nossas folhas, tesoura, o arame eu tô usando o 18, mas você pode usar o arame que você tiver. Nós vamos usar esse pestilho, eu vou usar da cor amarela, por quê? Pra poder eu fazer com o caule esse aramezinho e segura dentro, tá vendo? Ó, certo? Já que eu vou pintar dentro de amarelo, eu já aproveitei o pestilho amarelo, tá? E vamos também precisar de um pincelzinho pra gente fazer essa pinturinha de dentro, certo? Então, voltando aqui pro frisador, nós vamos utilizar uma bucha, você pode usar bucha de lavar louça pra gente frisar a folha, porque ele é peça única, ele não tem a banda, tá? Então, esse frisador aqui é do Marcelo Fontainha, certo? Empresa MFM Produções, certo? Se vocês quiserem adquirir algumas peças dele, eu vou deixar aqui em cima, durante o vídeo, o contato da representante, que é a Daniele. Entre em contato com ela, que ela vai te atender super bem, certo? Então, não perca tempo, faça sua comprinha, porque vale muito a pena, certo? A prova está aqui, ó. E olha que eu fiz só um galinho de quatro, ó. Imagina um arranjo grandão, assim, pra chão, né? Pra canto, imagina que lindo não deve ficar, né? Então, vamos lá, não perde tempo, faz sua compra aí. Então, vamos pra nossa aula. Um palitinho aí pra vocês marcar, eu vou usar o EVA branco e vou usar o verde pra folha. Você pode usar aí o verde que você tiver. Eu vou marcar aqui, ó, cortar um quadrado, ó, maior do que o meu frisador, certo? A folha, eu vou fazer no verde do mesmo jeito, um quadradinho maior do que a minha folha. Por quê? Porque quando eu vou, quando eu for esquentar, essa folha aqui, ela vai ficar menor, certo? Você vai precisar frisar só uma vez pra poder fazer uma flor, certo, ó, quadradinho. Ó, cortei um quadradinho maior, tá vendo, ó? A folha também, certo? Então, você vai precisar aí de uma sanduicheira, um ferro de passar pra poder você esquentar, tá? Porque o tamanho do pedaço de EVA, ó, com prancha não vai dar certo. Porque você, a prancha não vai pegar isso aqui tudo quando você esquentar um lado ou outro já tá frio. Então, o EVA tem que tá bem molinho pra você fazer seu frisado perfeito, tá bom? Então, você esquenta aí e aqui você vai utilizar a bucha, tá? Todas as peças que for, que você comprar e for pra você sem uma banda só, você vai utilizar a bucha, tá? Pessoal, o frisador de uma banda só é perfeito. Frisa igualmente o que tem duas bandas, tá? É só você saber usar direitinho a bucha e é menos complicado do que com duas bandas, tá? Não sabendo que você ainda gasta menos na hora do frete. Porque ao invés de pesar duas, você só vai pesar uma banda, metade de um frisador. Aqui você coloca a bucha, vai virando o seu EVA pra ficar bem molinho, tá? Aí você vem, coloca aqui, ó. Vem com o frisador, coloca em cima e coloca o peso do seu corpo em cima, ó. Ó. Eu gosto de dar essas viradinhas assim, ó. Essas rodadinhas aqui é pra frisar bem as pontas laterais, marcar bastante, tá? Olha. Opa aqui, que maravilha. Fala sério, gente. Não frisa perfeitamente? Ó. Bem frisado, tá? Agora vamos pra a flor. A flor, nós não vamos utilizar isso aqui, porque ela tem a banda dela, certo? E aqui você vê que é a marcação, ó. Você vai tirar como referência na hora de colocar a tampa por isso aqui, ó. Tem que tá alinhado um ao outro, tá? Pra você frisar. Tá bom? Aí você deixa aqui, ó, na posição certa e vai virando o seu EVA até ficar molinho. Ó. Na hora de você colocar, eu sempre ensino a vocês isso, ó. Não cobre essa parte toda, tá? Deixa essa pontinha aqui pra você enxergar bem na hora de colocar, tá? Eu sempre falo isso pra vocês na hora de frisar. Ó. Você pega aqui, ó, e deixa a beiradinha pra você vir, ó, e saber onde você tá encaixando. E aí você também larga o peso do seu corpo, ó. Chega mais aqui pra cá pra poder ter apoio. Aí você pega, ó, aperta assim, ó, do lado assim, ó, solta o peso do corpo, ó, de um lado e de outro, pra ter certeza que as pétalas vai tá todas bem frisadas. Olha pra aqui. Como isso aqui tá frisado, tá vendo, ó? Bem frisada, tá? Então, a prova dos frisadores estão aí, vocês não tem mais dúvida, tá? Então, essa é a nossa peça. Faça logo suas compras, tá? E aqui nós vamos recortar, tá? Ó. Recorta. Certinho. E aqui, ó. Tá vendo essa beiradinha aqui, ó? Isso aqui é uma dobrinha que vai ficar pro lado de dentro da flor quando você tiver... É... Quando você armar a sua flor, tá? Então, você não retira ela. Deixa ela aqui, ó. Corta por fora e deixa essa dobrinha, que é ela que vai dar um charme na sua flor. Certo? Então, corta certinho aí. Ó. Sempre deixando a beiradinha. Ó. O corte, gente, você tem que fazer perfeito também, porque... Isso aí faz parte do acabamento da sua flor, tá? Se você cortar uma flor mal cortada, tá? Repicada ou então uma maior do que a outra, não vai ficar legal. Ó. Tá vendo, ó? Sempre deixando essa beirada, tá vendo, ó? Isso aqui é a referência que vai ficar pro lado de dentro. Então, aqui, ó. Eu corto mais ou menos até aqui nessa pontinha, tá vendo? Até nessa direção, ó. Eu chego aqui, rodo a flor, ó. Baixo aqui. E aqui eu tiro, ó. Ó. Tá vendo? Todas, todas, eu vou fazer esse processo aqui, ó. Cortando até embaixo. Nesse ponto de referência que eu falei aqui pra vocês, ó. Ó. Ponto de referência aqui, ó. Tá vendo? Esse frisadinho, eu corto ele aqui, nessa direção. Toda eu vou fazer a mesma coisa, tá? Pessoal. Aqui, a nossa flor, ó. Bem cortada, tá vendo? Ó. Todas as duas bem frisadas, ó. Então, feito isso, você vai pegar o seu pincelzinho, certo? Eu costumo armar ela e depois eu fazer esse processo, né? Mas, você pode fazer dos dois jeitos, ó. Eu faço uma bolinha aqui no meio, ó. Tá vendo? E aqui eu vou puxar um pouquinho, ó. Bem de leve. Ó. Só pra ficar o fundinho amarelo, tá? Que ela tem o fundinho amarelo. Ó. Desse jeito, tá vendo? A outra, você vai fazer a mesma coisa. Ó. Feito isso aqui, a gente vai pegar a nossa bucha, ó. Você pode fazer isso na sua sanduicheira também, tá? Você pode dobrar aqui, ó. E esquentar só esse fundinho. E com o fundo do palito, você vai encaixar aqui no meio, ó. Em cima da bucha, tá? Eu vou fazer aqui pra vocês verem. Eu botei minha prancha pra esquentar, mas vocês também podem fazer no ferro ou na sanduicheira. Só não vai deixar tirar todo o frisado, tá? Ó. Coloca aqui, ó. E aqui, ó. Com o fundo do palito ou do pincel, você faz isso aqui, ó. Tá? Ó. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ela vai ficar desse jeito, ó. Se você não quiser ela desse jeito aqui, você vai fazer o quê? Você vai pegar a cola. Vai botar um pontinho de cola aqui, ó. Ó. Bota um pontinho de cola. E cola ela aqui, ó. Sempre essa parte pra dentro. Esse boleado pra dentro. Se você quiser essa partezinha aqui, ó. Mais boleada, é só você, ó. Esquentou um pouquinho. E aqui com a mão você vira, ó. Ó. Ela vai ficar mais boleada ainda, tá vendo, ó. Esquentou. Ó. É só na beiradinha pra não tirar o frisado. Essa daqui eu vou fazer esse processo. A outra eu vou deixar pra vocês verem a diferença, tá? Ó. E a dobrinha sempre fica pro lado de dentro da flor. Tá vendo? Aqui agora você vai pegando aqui, ó. Botando a pontinha de cola. E colando assim, uma por cima da outra, ó. Ó. De novo aqui, ó. Não tem erro, gente. Perfeita. Muito fácil de fazer. Ó. Olha. Tá vendo? Perfeito. Agora, você vem com o pistilho. O pistilho é amarelinho da cor da tinta. Não vai dar nem pra ver direito. Certo? Ó. Aí você fura lá no fundinho. No meinho, ó. E aí você encaixa o seu pistilho. Olha. Tá vendo? Que linda. Desse jeito aqui. A outra eu vou armar desse jeito aqui pra vocês verem como fica. Eu só vou afundar ela, tá? Aí você dobra. Vem com a prancha aqui, ó. Só no fundo. Com cuidado pra não tirar todo o frisado. E aí você coloca aqui, ó. Com o fundo do seu palito. Você vai fazer isso, ó. Ó. Ela já vem já se montando do jeito certo, ó. Ó. Olha. Tá vendo? Ó. Se você quiser ela aberta assim, você deixa assim. Se você não quiser, você faz o mesmo processo. Tá? Eu só não vou bolear essa parte aqui pra vocês verem a diferença que fica, tá? E aí você pega e faz isso aqui, ó. Sempre o pontinho de cola que você colocar, você lembra de colocar tudo na direção só. Pra não ficar pétala aberta e pétala fechada, tá? Ó. Agora você vem aqui, ó. Com o seu pestilho. Furou. Coloca cola. Vem no pezinho aqui, ó. E aí você encaixa lá embaixo no fundo, ó. Ó. Então, aqui está a diferença, ó. Ela, sem você bolear essa parte pra dentro, fica assim. Tá vendo? Boleada, fica assim. Ó. Fica bonito dos dois jeitos, gente. Mas assim também fica legal, né? Fica mais natural. Tá? Eu gostei mais assim, desse jeito. Ó. Fica muito perfeito. Aqui você, ou você enrola uma fita crepe pra deixar bem grossinho, ou na hora de armar você pode pintar esse arame, pra não ficar branco, você pinta de verde. Certo? Ó. Ó. Eu vou fazer um cacho de três, tá? Aqui pra gente recortar a nossa folha, é simples. Você sempre deixa o cabinho. Ó. Corta aí a marca do molde certinho, ó. Que não vai ter erro, tá? Você pode até cortar menor se você quiser. Então, você pode usar também o frisador de folha que você tiver, tá bom, gente? Ou então, você fazer a folha dela na mão também, ó. Eu gosto de frisar ela primeiro, pra depois pintar, porque não pinta dentro dessas nevuras. As nevuras ficam mais clarinhas, então dá um toque mais de realista, tá? Ó. Vou pegar minha tinta aqui, ó. Vou tirar o excesso. E aqui eu vou pintar de leve, tá? Ó. Com a bucha. Se você pintar com o pincel, não vai ressair as nevuras da folha, tá? Lembrando disso. Olha. Tá vendo? Se você quiser mais escuro, é só ir pintando de leve. Atrás você faz a mesma coisa, tá? E aqui também a lateral, tá? Olha, pessoal. Nossa folha está pintada. Eu vou pegar aqui e vou dar uma puxadinha, pra dar um movimento mais nela, tá? Ó. E aqui é aquele processo que eu sempre ensino pra vocês. Se vocês quiserem dar uma esquentadinha, ó. De leve. E fazer esse processo aqui, ó. Que é onde a gente vai encaixar na nossa arte, tá? Ó. Desse jeito. Tá vendo? Aqui agora, eu vou pegar o meu arame. Ó. Vou enrolar uma tira de fita crepe aqui, pra poder ter certeza que vai ficar seguro quando eu colocar o meu cachinho aqui, tá? Aqui eu vou dar umas duas camadas. Depois que eu colocar a flor, eu vou enrolar mais duas vezes, tá? E aqui, ó. Vou pegar a minha flor. Vou colocar assim, ó. Nessa posição. Uma mais alta. Ó. Um um pouquinho mais alto. A outra um pouquinho mais baixa. E uma mais baixa do que a outra. Tá vendo? E aqui, ó. Eu vou enrolar. Ó. Prender elas aqui. Uma na outra. Aí eu vou pegar aqui, ó. Um pedacinho de fita crepe. Ó. E vou prender essa fita aqui, ó. Ó. Tá? Ó. Pra ter certeza que vai ficar seguro, tá? E aqui, agora eu vou prender ela aqui, ó. No meu arame, ó. Ó. Coloca aqui. Vem com a fita. Ó. E aí você enrola mais duas camadas de fita crepe nesse arame aqui, pra poder ficar grossinho, tá? Ó. Ficando assim, ó. Você pode vir com mais, tá bom? Com mais flor. Pode fazer um cacho bem grande aí de flor. Aqui eu vou puxar e vou pintar esses aramezinhos branco, tá? Ali com o pincel é melhor pra pintar, porque você não corre o risco de manchar o fundo da sua flor, tá? Ó. Aí você vai puxando e vai pintando aqui, ó. Esse arame branco, tá? Ó. Que não é difícil de pintar. Mas com o pincel é melhor, tá? Olha. Já pintei, certo? Agora aqui, ó. Você fez aquele processo. Aí todo você vai fazer isso aqui, tá? Dá essa envergadinha. E aqui você rasga, ó. Rasgou. Colocou cola aqui, ó. Ó. E aqui você vai colar. A primeira eu vou colar aqui atrás, ó. Cobrindo essa parte aqui, ó. 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 Tá vendo? Aqui eu vou pegar minha fita crepe. Vou rasgar aqui, ó. E vou fazer o meu acabamento. Ó. E aqui eu já pinto logo, tá? Ó. Pego minha buchinha ou o pincel. E vai logo. E aqui você dá uma puxadinha pra cima, ó. Pra não ficar marcado na folha. E pronto, ó. Certo? A outra, você faz a mesma coisa. Porém, não precisa você intercalar, tá? Você chega aqui, ó. Botou essa aqui em cima. Você chega aqui do lado, um pouquinho pra baixo. Você coloca a outra, ó. Tá? Então, você vai fazendo esse processo aí, tá? Colocando a folha. E pintando logo. Fazendo logo o acabamento. Pra não ter que amassar a folha depois. Ó, pessoal. Aqui está o galho que eu fiz. Eu botei só três folhas. Certo? Aqui em cada galho também eu botei três folhas. E aqui eu prendi todos um no outro na posição que eu quero, tá? Então, você pode fazer isso também. Colocar na posição que você quer. Aqui eu dou envergadinha no arame assim, ó. Pra frente um pouco. Pra não ficar chapada empurrando um. Flor empurrando a outra. E eu vou colocar ela aqui, ó. Pra ela ficar mais baixa do que as outras. Tá vendo? Ó. Vou prender aqui, ó. E ainda sobrou um pedaço de arame ainda grande. Vou cortar aqui, ó. E aqui eu vou colocar ela bem aqui embaixo, ó. Certo? Ó. Aí depois de colocado, você vai arrumar aí do jeito que você quer, tá bom? Aí você pega a fita crepe. E vai enrolando aí. E vai prendendo os seus galhos, tá? Ó. A minha vai ficar aqui na frente. Tá? Ó como vai ficar. Vai ficar muito lindo, tá? Então eu vou prender só aqui embaixo, ó. E volto pra mostrar pra vocês. Nossa aula. Belíssima. Linda demais. Eu vou colocar em um vaso. E trago pra vocês verem o resultado final dentro de um vaso. Tá bom? Então, pessoal. Olha aí. Nossa aula de hoje. Que coisa mais linda ficou. Certo? Coloquei nesse vaso, ó. Eu coloquei esse EVA vermelho, pessoal. Aí atrás. Que é pra vocês verem direito. Tá? Porque da parede branca com as flores brancas. Não dá pra ressair pra vocês verem os detalhes, tá? Olha só isso aqui, gente. Muito frisado. E eu amei. Eu espero também que vocês gostem. Tá? Ó. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixem aquele like. Compartilhem. E quem não é inscrito, se inscreve, tá? Muita novidade aí no canal. Certo? Aula com frisador. Aula sem frisador. Certo? Ó. Ó. Que coisa mais linda. Ó, meu bebê. Certo, gente? Então, nossa aula foi essa. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.